A Carta Missionária De República Dominicana Costa Rica Então você vai ter tanto a parte do deserto Então por isso que a gente colocou o cactos O americano ali naquele cantinho com o bigodão dele Aqui desse lado a gente fez uma coisa mais praiana Não é nada caro, tá gente? É TNT Essas aqui são feitas de papel panamá Aqueles peixinhos a gente já tinha de outro lugar Então a gente só aproveitou O crepom Os nossos coquinhos são feitos também De material bem mais fácil da gente achar E lógico Alguém da igreja deve ter uma sombrinha Alguém vai ter Nem que seja um gazebo Música 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 O chapéuzinho, aquele chapéuzinho de festa junina, se você quiser pode colocar ele também para decorar o cacto. O pote é reciclado, era um vaso bem velho, que foi revestido e olha como ficou bonitinho. Para confeccionar esses cactos em feltro, você vai precisar recortar seis partes iguais de feltro. Costure de dois em dois e depois costure ao meio, coloque enchimento e pronto. Esse daqui foi feito em MDF, mas também podemos fazer em EVA. O molde desta lhama em EVA você encontrará nos cards, na descrição e nos comentários deste vídeo. Cacto gigante, ele tem em torno de um metro, não é tão gigante assim não. Olha só, sem pintura nenhuma, somente impresso, as decorações, para dar um charme a mais na sala. Mas olha a parte de trás como foi feito. É com uma caixa de TV, que ela é bem resistente. Nesta base foi feito quatro partes, quatro tiras estreitas, coladas. Aqui foi colocado duas partes do mesmo papelão e aqui, porque dessa tira sempre desaparece a base. Não importa onde você coloque, ela vai desaparecer. Então, foi colado um fiozinho de sisal, para ele não desaparecer. E olha que bacana. Você pode estar removendo essa base. E quando for guardar, coloca assim atrás, põe atrás de um armário. Em qualquer lugar que você for colocar, vai dar certo. Na hora de colar as duas bases, para deixar bem firme, eu sugiro que você faça o seguinte. Cole uma primeiro, depois você vai deitar aqui o cacto. Coloque a base, que ele vai ficar de pé. Vem com a outra parte, já passado cola. Aí você vai apertar, aperta bem, para que essa base fique bem presa, bem segura e não corra o risco de sair daqui. Você aperta bem, para poder colar. Na hora de usar, é super simples. Para ele não cair, repare que um dos lados é mais comprido e a outra parte é mais curta. Isso facilita que o cacto fique um pouco inclinado para trás. Se ele ficar retinho, qualquer vento que dá, ele vai para frente e vai cair. Então, dessa forma, ele fica melhor. Aí você coloca a parte inclinada para trás, a mais curta. E olhando assim, de lado, ele está mais inclinado para trás, facilitando dessa forma a ficar de pé. Esta outra sugestão foi apresentada na classe do jardim, mas pode ser para a classe dos primários, dos juvenis, do hall. Não tem problema algum. Ele foi feito em EVA, depois foi só colado a base atrás e o mesmo processo do outro cacto, para facilitar ele ficar em pé. A criança chegou na classe, ou alcançou o alvo, você pode simplesmente dar um cactozinho para ela e ela vai colocando na base. A base foi feita com isopor, revestido em EVA. Essa parte aqui já foi colocada de propósito para que as crianças saibam onde colocar o material. Assim, não vai ficar rasurado e não estragará a base. Claro que isso depende do tanto de crianças que você tem na sua classe. Se você tem quatro crianças, faça sempre dois ou três a mais. Quando vier visita, eles podem estar participando deste momento. Se for como incentivo de oferta, você tem que fazer 13 cactos. Pode fazer uma base maior ou diminuir os cactozinhos para que ele venha a completar o espaço todo. Os minutinhos a seguir, quero apresentar para vocês um pouquinho dos materiais que a Tia Anne faz. Estou aqui no drive da lição dos primários. Já tem as quatro lições aqui, olha, prontinhas para serem usadas para o próximo trimestre. Temos aqui os tótens e cenários, um mais lindo que o outro. Rótulos para cofrinhos, quadro de incentivo do jardim até o juvenis, letras com a frase escrita de visão interamericana, porta-retrato, galeria. Essa galeria eu achei muito interessante, que são dos personagens do informativo missionário. Olha que gracinha esses bonequinhos com as suas roupas típicas de cada região para onde as ofertas estarão indo. Tem muita curiosidade legal aqui, hein? As crianças vão amar. Imagens super coloridas e com uma nitidez incrível. Se você não conseguir imprimir, e se na sua sala tiver televisão ou um computador, coloque estas imagens, pois as crianças aprendem muito mais quando elas visualizam algo. E aí, pensou que acabou? Pois não acabou não. Este é só um pouquinho do material da classe e dos primários. Tem muito mais vindo por aí. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Entre em contato com ela neste fone e adquira logo o seu. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Tia Anne já tem preparado materiais para o hall do berço, jardim e juvenis. Pega o papelão comprido e dobra a sanfonia para frente, para trás, para frente e para trás e vai para cima. Aí ele depois só colava as laterais que ele fez.